E agora, se você deixou passar Vou me distrair, vou me divertir No salão de jogo E você é a outra vez E você deixou passar Agora se faz Meu coração, na ilusão Pensando que você me amava Nesse jogo eu não fui nada Tinha jogada, só tava errada Só você fazendo gol Que amor é esse? O quê? Me deixe Que amor é esse? Me deixe Não, fica melhor Porra do cinema soltou Quase da R.E. Sendo brega e rintinho dos teclados Já cansei de dizer pra você Que te amo Já cansei de falar pra você Da minha paixão Vou me distrair Vou me divertir No salão de jogo Você é a bomba da rede E você deixou passar Você é a bomba da rede Você é a bomba da rede Você é a bomba da rede